Pô, tia! Pô, tia, amor! Pai Di! Fala bem. Então quer dizer que agora você tá lavando a roupa e no cinema no varal do prédio, grudo. Tá ligado. Indo como? De Adidas, Berma da Nike, UT mesmo. Tá vendo? Ah, mas foi um... E Bucket da Verse. Foi um acaso, né? Ah, entendi. Aconteceu, infelizmente. Ele tem que fazer essa combinação sem querer. Entendi. E era a primeira luz que eu achei. Entendi. O Pepechão tá aqui, chá! Não deixa eu dormir mais, gente! Deixa eu olhar ele aqui pra fora. Vamos lá, o que é? Ela não deixa minha mãe dormir! Nada! Nada! Negas, vocês que são mães, vocês já chegaram numa fase que vocês se conformaram que nunca mais vocês vão dormir? Tão vivendo essa fase. A Agnes tá na crise dos três meses. E ela tá um grudicominho. Vocês acham que não? Que o bebê de três meses não tem esse raciocínio? Mas, mano... Ela não tá ficando nem com duas. Sério. É só eu, 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 eu. E ela tá acordando, tipo, de uma em uma hora à noite pra mamar. Às vezes nem mama. Ela só coloca o peco na boca. Então, assim... Tá puxado, meu Deus. Eu não sei o que é dormir mais de uma hora seguida, tá? Eu já tô ficando com o leira de novo. E você tá rindo da minha cara, né, amor? Você rindo da minha cara. Você acha engraçados. Gente, essa roupa que ela tá... É tipo um pijaminha. Muito linda, depois eu mostro pra ela com o babador. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tô ajudando muito a minha mãe, entendeu? Pra ela coitar. Eita. Eita. Oi, vamos levar você lá pro champaidinho pra você ficar com o poquio coelho, pra mãe dormir mais? Você fica com o paidinho um pouquinho? Ou não? Ou não? Não, né? Não, né? Quem é esse, Pepe? É você? É você, o Pepe? Oi, pessoal. Esse close. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Boa dia, é. Boa dia. Ai, amor, na casa da mãe. Coitosa, é. Coitosa. A Eduarda tá aproveitando que... Hoje saiu sol. A gente ainda não colocou o varal aqui em casa, né? Aí a gente tá aproveitando o sol pra lavar a roupa e colocar no varal do prédio. E é isso. Ele já levou a primeira remessa, que foi roupa nossa. Agora tá lavando as roupas da Agnes. E vamos ver se dá tempo ou a gente vai lavar a roupa de cama também. É. O goodies da mãe. Goodies. Goodies da mãe. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Nossa, que papo. Que papo, né, mãe? Que papo, né, mãe? Olhando de ladinho. É, mamãe, você. Eu não aguento não. Oi. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Oi. Ela tá sem graça. Oi, mamãe. Oi, mamãe. Ela tá bom sem graça. Papai da manhã. Chazinho. De chamomila. Bisnaguinha com mortadela. Que eu vou tomar banho. E ajudar o idoso a levar as roupas da Agnes. Que ele lavou. Pra pular no varal. Porque surgiu uma vaga, né. Que o pessoal aproveitando o sol. Nossa, meu covete já tá todo desbotado. Olha. Tá na hora de arsenalizar de novo. Olha isso. Deixa eu falar. Quando eu fui na gastro. Levar a Agnes. A médica viu que ela tava com a pele um pouco sensível. Um pouco irritada. E ela passou dois cremes. Um que era pra passar no bumbumzinho dela. Pra evitar a assadura. Que é o Cicaplast. Que é o Cicaplast. Que é da La Roche. Daqui eu já tinha ouvido falar. Tem gente que usar em tatuagem. Usar na boca e tal. Ele é muito hidratante. E passou um creme chamado Lip Car Balm AP+. AP Plus. E aí a gente tava no shopping. No dia que eu tava gravando o vlog do shopping. E a gente foi lá na farmácia comprar. E a moça da farmácia tinha mandado um kit assim. Que era o Cicaplast e esse Lip Car. Era um kitzinho fechado. Aí. Não era esse creme aqui. Todo mundo sabe que os cremes da La Roche. Tudo da La Roche é muito caro e tal. E eu fiquei muito bolada. Muito bolada mesmo. Porque. Né. Gastei dinheiro à toa. Então. Como ela ainda tá com a pele irritada. A gente vai ter que comprar o novinho. Porque ela tá com o bracinho assim. Bem irritadinho. E aí eu vou pedir na Rappi então. Pra entregar. Que foi. Vocês sabem que a Rappi sempre salva a gente. Principalmente de domingo. Então eu vou pedir pelo aplicativo. Então como a gente tem muita coisa pra fazer hoje. A gente tem que lavar todas essas roupas. Porque como a gente ainda tá sem baral. É. Tá acumulando muita coisa. Principalmente da Agnes e da D2. E a gente tem que limpar aqui. Fazer comida. Então pra adiantar pra gente. Como a gente não sabe se vai sair né. Pra lugares que tenha o creme certo. Decidi pedir pela Rappi. E aí vocês já sabem né. Já mostrei pra vocês. Em alguns outros vídeos. Como que fazem. Como que a gente pode fazer pedindo. Dessa vez eu vou pedir pela Abba de farmácia. Porque é única e exclusivamente. Numa farmácia que a gente encontra. E aí ó. Eu venho aqui. No aplicativo. Já quero adiantar pra vocês. Que a gente tem que pôr um desconto. Que é o Mel 15. No meu cupom de desconto Mel 15. Vocês tem 15 reais de desconto na primeira compra. E 10 reais de desconto na segunda compra. Para novos usuários. Com pagamento em cartão de crédito. Tá. Aí aqui. Na página inicial. Tem essa aba. Tem vários. Várias opções. Tá vendo. Gente tem tudo. Até sexy shop. Coisa de cachorro. Tem muita coisa mesmo. E aí eu vou vir diretamente na aba de farmácia. Porque. E geralmente eu peço tudo em qualquer coisa. Porque. Como é uma coisa que. Só vai ter na farmácia. Então é mais fácil né. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui. Aí ele pede pra confirmar. O meu endereço. Aí aqui tem algumas farmácias ó. Que você pode escolher. Pra ser mais prático. Ou você pode selecionar uma farmácia. Diferente tá. Já mostra o tempo de espera. Tá vendo. Então eu vou ver qual é o menor tempo de espera. Apesar de estar tudo parecido. 35. 30 minutos. Uma hora. Então acho que eu vou clicar na São Paulo. Ó. Ó que legal gente. Aí aqui em cima ó. Ele já mostra. Pra mim. O frete. O tempo de espera. Tá vendo. E aí aqui eu posso escolher o que eu quiser. Gente. A Rappi é a melhor coisa que existe no mundo. Então vamos lá. Vou pesquisar o creme. Chama Lip Car Balm. Pegar o grande já. Porque. Aqui ó. Esse é o creminho. Eu tô acompanhando o seu que. Mimma Di. Ele tá 180 reais. Mas tem um pano de desconto. Bom. Pedi. Vou esperar. A hora que chegar eu mostro pra vocês. Agora eu vou ir tomar banho. Porque olha. Meu cabelo está um nojo. Ai gente. Quero tonalizar. Acho que já vou pedir também na Rappi. Eu tô analisando. Pra poder pintar. Porque pintei dia desse. Olha como já tá. Partiu. Negação. 15 pras 3. Tava editando o vídeo. Aí. O Pepezão acordou. Que ela tinha tirado um cochilinho ali no carrinho. Ela acordou. Dei o peito. E deixa eu mostrar pra vocês. O que chegou. Mostra aqui pai. O que chegou. O que? O creme dela? É. O pobre. O certo. Né. Usei meu cupom de desconto da Rappi. Né garoto. Qual que é? Meu 15. Olha. Ele tá ligado. Ele tá ligado. O Brasil. Eu não tava esperando não. Vou trocar o forro. Tava com vermelho. Vamos inaugurar o preto agora. Que a gente tinha pego lá na Etna. Vamos ver se vai ficar show. Foi duas que escolheu. O que que o pai te tá fazendo mãe? O que que tá acontecendo mãe? Meu Deus. Meu Deus. Negas. Acho que eu vou entrar no banho com ela. Pra gente tirar uma foto. Pra Kramer Disney. Olha só. Olha só. Olha só o que ela ganhou. Gente. Olha essa criança virando. E ela pega tudo já. Tá? Pega e põe na boca. Tá muito pilantas mãe. É tudo cheio amor. Ó. Veio a fralda. Veio um lenço umedecido. Minha mãe. Tá olhando? Um lenço umedecido. Um Mickey e uma Minnie. Ai. Que linda filha. Pega tudo gente. E a Minnie. Aí separou uma roupinha roxinha. Aí eu vou entrar com ela no banho. Pra arrumar ela bonitinha. E tirar uma fotinho. E tirar uma roupinha roxinha. E tirar uma roupinha roxinha. Olha as pessoas, olha o estado da pessoa O que foi? Tomei banho, dei banho no neném, tiramos a foto, não mostrei porque a neném estava super chata, porque ela estava com sono E aí a gente fez na correria Agora estou dando peito e a Duas vai seguir aí o vlog Vou só dar um salve do que eu vou fazer agora Hoje eu dei um talento em gomas, vou cortar uma cebolinha Vou cortar uma cebola para fazer um arroz Hoje deu um grau na casa Essa roupa que eu acabei de recolher, da bonitona Troquei o forro da cama E um talentinho também Aqui tem algumas coisinhas para guardar só, mas é o que eu acabei de recolher Deixa eu ver aqui no varal Agora vou fazer um arroz As meninas já tomaram banho e tal Vou fritar um negocinho também Vou fritar uma batatinha De quebrinhas, uns nuggets Então é isso, The People, juntaremos em breve E aí que eu estou fazendo um pouquinho de maracujá Fechou o arroz Fechou a batata aqui fritando Nossa, foi um pouquinho barato Fui lá buscar a carne que minha avó fez Almoço de família Vira aqui a tela Nossa O pai é canhoto viu Rio de Janeiro com vocês É tão lindo o bicho é Mamãe vai cochilar Você vai ficar com o papai de Vou ficar porra nenhuma Não vou para aqui Eu quero pepe Eu vou dar só mais um pepe Eu vou dar um pepe Trocar e depois a gente vai ficar com o papai de Vou aproveitar a folguinha do papai de Não sabe se ir ou se chora E é com essa que nos despedimos Do vlog de hoje Olha tchau tias Foi muito bom partilhar do meu dia com vocês Vamos para se fudendo o dia todo Tá banhando Ai deixa eu mostrar o creme Que eu não mostrei direito Ó nega se não tinha mostrado direito né Quando chegou O creme que a gente pediu na Rappi foi esse daqui Lip Car Balm Ap Plus Porque a gente tinha ido na farmácia comprar E a moça tinha vendido esse ó Também chama Lip Car mas é o Lip Car Loção E tinha que ser esse daqui Foi a da gastropediatra dela que passou né Por conta da alergia Porque ela tava com a pele meio sensível A gente pediu na Rappi 170 reais Mas é isso nega A Rappi realmente é um serviço que salva de verdade mesmo Então recomendo muito É muito seguro Eu preciso de alguma coisa que eu não consigo sair para comprar né Até porque agora a gente fica bem limitado né Quem é mãe sabe Eu peço na Rappi e é bem tranquilo E aí a gente usou Assim, é muito bom gente Já na primeira passada já aliviou bem a pele dela Para quem se interessar a usar o meu cupom Meu 15 Vocês tem 15 reais de desconto na primeira compra E 10 na segunda compra tá bom Para novos usuários E é isso Vou encerrar o vlog aqui Porque eu vou tentar começar a saga de fazer a Agnes dormir Olha gente Tinha que acalmar a criança à noite E olha como ele fica com a criança Não fala isso não linda nem de brincadeira Fica com a mamãe ou papai Fica com a mamãe ou papai Tchau que vai, nossa senhora, e toma uma barba, você caiu no braço do pai Vai pra ti Eu vou tomar uma horada, gente, por favor Então é isso do People, então eu vou ligar Transformou Da meu Keros, Fetch, Eduas e Agnes Não adianta me olhar não, o que a gente tá me olhando The next video The big kisses The big kisses The next video The big kisses Entendi Nossa Quase dormindo Quase dormindo Faz lengo, lengo, pai Pode lengo, lengo Pode, pode, pode